Nesse momento chove muito forte aqui no terreno, muito forte mesmo, e a sustentação que a gente fez aqui agora da lona com os bambus estão aguentando muito bem. A lona não cede mais. Antes eu tinha posto um cano, mas o cano quando a chuva é muito forte, acaba pesando muito a lona e o cano cede. Então aí foi feita essa estrutura com bambu e está resistindo numa boa. Com o cano acabou não resistindo, quando o vento é forte e o volume de água é muito alto, o cano cede, chegou a fazer uma grande barriga aqui e a gente teve que fazer um corte na lona para aliviar. Mas com os bambus está aguentando muito bem.